Música Fala galera do DroidGamer, aqui em fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje veremos fatos que indicam que o lançamento do Gangster Neoleans ia estar próximo Payday para Android com gráficos incríveis E trailer do The King of Fighters World E para quem está ansioso pelo lançamento do Gangster Neoleans podem ficar um pouco mais animados Aqui no Brasil algumas pessoas já estão conseguindo rodar o game sem VPN Indicando que o lançamento global do game está próximo Eu não vou estipular uma data nem dar certeza que o game será lançado na próxima semana por exemplo Afinal de contas eu não faço parte da Gameloft e é praticamente impossível saber a data oficial sem que eles divulguem Então antes que vocês perguntem a data oficial já vou logo dizendo Que nem eu nem ninguém que não faça parte da Gameloft sabe a data certa Para vocês terem ideia nem o Rodrigo da Gameloft Brasil sabe essa tal data Pelo menos foi isso que ele me falou Então se uma pessoa que faz parte da Gameloft Brasil não sabe Não sou eu um simples criador de conteúdo que terá informações privilegiadas E depois de ficarmos um bom tempo sem saber de nada a respeito do Payday Crime War Feito cegos no meio do tiroteio Eis que surgiu algumas novidades bem interessantes referente a versão mobile da franquia Payday Que é bastante famosa nos PCs conhecida por ser uma das melhores franquias de jogo de FPS A grande novidade é que o estúdio que está desenvolvendo o game É o mesmo do Dead Effect 2 cujo nome é Badfly Interactive E isso é praticamente uma garantia que o gráfico do jogo será impecável Se em 2015 o estúdio caprichou no Dead Effect 2 Imagina o gráfico que podemos ter no Payday Crime War Que será lançado quase dois anos depois Podem ficar tranquilos que tudo que eu informei não é apenas um rumor Foi tudo confirmado através de uma nota da empresa Starbreeze Que é a mesma responsável pela publicação na versão PC da franquia Payday Sei que muitos de vocês vão perguntar quando que o jogo será lançado Bom, até o momento o jogo segue sem uma data de lançamento oficial A única coisa que sabemos é que o game será lançado em algum momento de 2017 Ou seja, infelizmente só podemos esperar E pra quem se empolgou com The King of Fighters World O jogo já abriu seu pré-registro na China para a beta fechada que vai ocorrer por lá Pelo trailer liberado juntamente com o pré-registro Não podemos ver nenhuma cena de luta E o trailer mais serviu para ver o visual dos personagens que estarão presentes no game O jogo será feito pela Ledo em parceria com a SNK Esse mesmo estúdio já foi responsável por duas versões da franquia The King of Fighters O KOF 97 OL e o KOF 98 OL O jogo será um MMORPG O que não é bem o estilo de jogo que eu curto Mas enfim, é uma opinião minha Eu realmente espero que a Ledo faça um bom trabalho Porque como eu já falei pra vocês O KOF 97 foi o primeiro jogo de luta que eu joguei na minha vida E seria decepcionante ver uma franquia tão importante para sua infância se estragar Confesso que eu preferiria um jogo do gênero luta Mas como não é o caso Só nos resta esperar e torcer para que esse estúdio faça um belo jogo Bom galera, esse é mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, anunciem e deixem o seu gostei A favorita de compartilhar o vídeo com quem vocês quiserem Se animou para jogar o PD Crime War? Gostou da proposta do novo jogo da franquia The King of Fighters? Estar mais ansioso pelo lançamento do Gang Chan-El Leans? Deixe aí nos comentários Gostou da proposta do jogo da franquia The King of Fighters